Fala galerinha, e aí como vão vocês? Então a gente trazendo atualização é muito importante, alguns de vocês já viram, alguns de vocês não viram e como tem muita gente também que só pega as informações através do meu canal então resolvi trazer pra vocês essa informação Gente, a informação que eu tenho aqui hoje é relacionada ao supply de Shiba Inu, fornecimento total de Shiba Inu que muita gente percebeu e colocou que estava errado, não estava batendo, estava tendo uma inconsistência então isso aí deixou muita gente caber em pé, muita gente ficou preocupada com desvalorização da moeda porque o cálculo do preço da moeda é feito através do seu supply e se você aumenta a quantidade de tokens, você diminui o preço deste Shiba Inu então isso aí deixou a galera realmente muito nervosa eu vou entrar aqui pra vocês aqui nas redes sociais deste Shiba Inu deixa eu entrar aqui pra vocês, tá? aqui no caso são as redes sociais deste Shiba Inu vocês podem ver aqui gente, olha só Shiba Inu não paramos de trabalhar para garantir que a Commerch Cap forneça resposta em relação ao problema de circulação conforme relatado anteriormente por muitos aí eles tiveram aqui uma atualização de resposta, atualização um bug causado pela migração da equipe de engenharia para uma nova estrutura e está fazendo com que os números de circulação caiam então você já teve aí apontado que realmente você tem uma inconsistência você tem uma falha aí na quantidade de tokens, né? e isso aí realmente se você bateu o olho ali a pessoa que realmente já estava sabendo a quantidade de tokens disponíveis identificou esse problema aí você volta um pouquinho mais atrás aqui tá? e você também tem aqui a informação, tá gente? deixa eu voltar aqui tá? deixa eu pegar aqui para vocês deixa eu pegar aqui ó Shytoshi mencionou isso mas só para ficar claro de jeito nenhum o suprimento real de Shiba pode aumentar este site construído há algum tempo é um site muito bom para calcular preço versus Market Cap e também reflete a oferta atual, né? que é o Shiba Calculator Online, tá gente? então aqui conforme vocês podem ver deixa eu pegar aqui aqui então gente conforme vocês podem ver você tem aqui atualizada aí a quantidade total, né? vocês podem ver aqui ó a diferença, tá? da quantidade total de tokens de Shiba Inu e vamos voltar aqui tá? no site da CoinMarketCap tá bom? voltando aqui na CoinMarketCap você vai ter um fornecimento total aqui ó totalmente diferente aqui na CoinMarketCap você tá com fornecimento total de tokens bem maior do que o real que é de Shiba Inu aqui ó então Shiba Inu teve a preocupação, tá? de trazer para vocês aí a quantidade que é 394 trilhões e 796 bilhões de tokens tá bom gente? 394 trilhões e 796 bilhões de tokens então gente vocês que estão observando isso aí fiquem atentos, tá bom? porque Shiba Inu não poderia deixar que essa informação passasse batida então se você vai fazer um cálculo se você quer saber realmente o valor da moeda considere aí o preço essa quantidade de tokens, tá bom? isso aqui é oficial do próprio site aí da Shiba Inu, tá bom? oficial da própria equipe de desenvolvimento de Shiba Inu desconsiderem esse valor aqui, tá? esse fornecimento de tokens aqui de Shiba Inu e leve em consideração isso aqui gente, parece até na verdade uma tentativa né gente de frear Shiba Inu aí colocando um erro grotesco desse aí eu sei que isso não é, digamos assim não é porque os caras querem às vezes realmente é uma falha, entendeu? conforme eles falaram quando você vai fazer a migração aí de um sistema de uma plataforma isso aí pode acontecer, pode ocorrer né e eles estão aí atualizando para que o fornecimento total aí seja corrigido e realmente colocado aí o valor correto né gente de, digamos aí de tokens totais disponíveis que você não pode ter uma discrepância aí tão grande né de tokens né igual você vê aqui né discrepância de tokens 589 e aqui você tem 394 então é você chega a se assustar eu vi que muita gente se assustou ao longo do dia então fiquem de olho aí tá a CoinMash Cap deve estar fazendo a correção aí nas próximas horas que é o que a gente está esperando mas por enquanto é melhor você entrar aqui tá não por enquanto né é melhor agora você pegar aqui pela Shiba Calculator tá online e você pegar aqui o fornecimento total de Shiba Inu aí no mercado então gente Shiba Inu já correu atrás trouxe para você essa notícia aí tá bom muito importante notícia oficial da própria equipe de desenvolvimento de Shiba Inu espero então que vocês fiquem mais calmos tá bom galera então deixo para vocês aí aquele forte abraço